Hoje falaremos do nosso tour panorâmico pela cidade do Rio de Janeiro e resumiremos um pouco do que vimos e, como sempre, compartilharemos algumas curiosidades, como por exemplo a origem do nome Favela, que se origina como consequência da Guerra de Canudos entre 1896 e 1897. Nessa época, milhares de sertanejos liderados pelo religioso Antônio Conselheiro fundaram a comunidade de Canudos, no interior da Bahia. Canudos ficava perto de um monte chamado Morro da Favela, que tinha esse nome por causa de uma planta que tinha em abundância naquela região. Como Antônio Conselheiro incomodava a elite da época, em especial a Igreja Católica, o governo do presidente Prudente de Moraes ordenou que o exército brasileiro exterminasse seus seguidores, massacrando assim 20 mil pessoas da comunidade. Aos soldados convocados pelo exército, foi prometido que, ao voltar do confronto, quando chegassem à capital do Brasil, Rio de Janeiro, ganhariam uma casa. Após vencerem a guerra, os soldados saíram da Bahia e chegaram na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Porém, sem seus salários e por falta de condições, foram se instalar no Morro, atrás da Central do Brasil, que se parecia muito com o Morro da Favela, por isso o nome Favela. Ficaram ali aguardando pela casa prometida e até hoje estão esperando uma providência do exército. Sendo assim, a primeira favela do Brasil foi chamada de Providência. Passaram-se mais de 126 anos e até hoje espera-se a tal providência. Segundo o IBGE, de 2010, o Rio de Janeiro possuía 784 favelas. Hoje em dia, passam de mil. E que chamamos atualmente de comunidades, como a da Rocinha, com mais de 140 mil pessoas. Na mesma linha de promessas do exército, lembramos do milagre econômico, ocorrido entre 1968 a 1973. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Industrialização e inflação baixa. Contudo, por trás da prosperidade, houve o aumento da concentração de renda, corrupção e exploração de mão de obra. Tomamos como exemplo a maior ponte do Brasil e uma das maiores do mundo. Essa obra faraônica esconde fatos curiosos e até assustadores. Iniciamos o nosso tour passando pelo porto do Rio de Janeiro e vamos contando a história da ponte ao longo do caminho. Alguns relatos antigos afirmam que o projeto da ponte Rio-Niterói é do ano de 1875. O projeto inicial era para ser um túnel ferroviário subterrâneo e submarino. O túnel teria dimensão de aproximadamente 6 metros de diâmetro e 5 metros de altura, de ferro ou aço, e revestido inteiramente por tijolos ligados por asfalto. No entanto, devido à falta de fundos, o projeto foi abandonado. No link você encontra o projeto original disponível na Biblioteca Nacional. O objetivo dessa obra era ligar com mais facilidade a cidade do Rio de Janeiro aos municípios que ficavam no litoral norte do estado, do outro lado da Baía da Guanabara. Pois antes da construção da ponte, percorria-se um trajeto terrestre de aproximadamente 100 quilômetros. Era preciso dar a volta na Baía da Guanabara, ou por meio de um serviço de balsa bastante lento e precário na época. Mais de 30 pessoas perderam a vida durante as obras da ponte Rio-Niterói, de acordo com jornais e artigos da época. Entretanto, muitos pesquisadores afirmam que o número de mortos era bem superior, passando de 400 vítimas. Há relatos de que em um dos acidentes morreram 12 pessoas, inclusive um engenheiro, dentro do tubulão que se rompeu. Mas não foi possível publicar, pois o assunto estava sob censura do regime militar. Muitas pessoas dizem que alguns desses trabalhadores que morreram durante as obras ficaram concretados junto com os pilares que sustentam a ponte. A ponte Rio-Niterói foi construída entre 1969 a 1974, nos governos de Costa e Silva, que deu o nome à ponte, e no governo Médici. Com extensão de 13,2 quilômetros, o total, sendo que 8,836 metros sobre a água, foi considerada na época a segunda maior ponte do mundo com pilar maior, tendo altura de 72 metros. Sua largura de 26,6 metros e pesando 1,3 milhão de toneladas. O custo da obra foi de 674 milhões de dólares. Atualmente, aproximadamente 150 mil veículos trafegam todos os dias pela ponte. O custo do pedágio é de 6 reais por automóvel. Quando construída, a ponte não tinha pedágio, porém o recurso para essa obra foi obtida por meio de empréstimos internacionais que elevaram a dívida externa brasileira significativamente. Com isso, foi necessário aplicar o pedágio para conseguir pagar pelos juros exorbitantes dos empréstimos adquiridos pelos militares durante sua construção. Custa 138 cruzeiros o quilo, mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%. Quem viveu nos anos 80 deve lembrar da inflação desenfreada de 100% para 200% ao ano. Nesse período, também ocorreu intensa redução dos salários e consequente queda do poder aquisitivo da população. Com o fim do governo militar em 1984, a dívida pública somava 53,8% do PIB, Produto Interno Bruto. Talvez algumas pessoas não saibam, mas para sustentar o chamado milagre econômico e as grandes obras, os militares contraíram empréstimos sem controle que aumentaram a dívida externa do país de forma expressiva. Durante a ditadura militar, não haviam órgãos fiscalizadores do poder público, tampouco qualquer transparência dos gastos governamentais. A imprensa não tinha liberdade para noticiar ou investigar suspeitas de corrupção. Além disso, os governos militares mantinham interesses particulares com as empreiteiras, muitas das quais ajudaram a financiar o golpe. Quando os militares deram o golpe, a dívida pública era irrisória. Com o governo militar, a dívida cresceu quase que incontrolavelmente. E devido ao aumento dos juros por causa da crise do petróleo nos Estados Unidos, tornou-se praticamente impagável. Sendo assim, os anos 80 são considerados uma década perdida para o Brasil e para a América Latina. A denominação é utilizada para explicar os efeitos do fim do período do milagre econômico, criado pelos governos militares durante a ditadura. Finalizando esse vídeo, falaremos um pouco do Sambódromo do Rio de Janeiro, palco de uma das maiores festas do globo, o Carnaval. O seu projeto de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer foi implantado durante o primeiro governo fluminense de Leonel Brizola, com o intuito de dar à cidade um local permanente para a exibição do espetáculo das escolas de samba. A obra levou em torno de 120 dias para ser inaugurada entre 1983 a 1984, pois o projeto foi feito em forma de pré-moldados. Antes disso, os desfiles aconteciam na Avenida Presidente Vargas e na Avenida Rio Branco. Ficou totalmente pronto somente em 2012, com a conclusão da última arquibancada, que não havia ficado pronto porque havia uma fábrica da Brama no local, e a prefeitura não conseguia desapropriar o terreno. Com a venda da Brama para a Ambev, a empresa negociou com a prefeitura, ficando com o terreno atrás da arquibancada, onde foi colocada a sede mundial da Ambev. O Sambódromo tem 700 metros de comprimento e a pista tem 13 metros de largura por 560 metros de distância. Debaixo das arquibancadas tem escolas, creches, sendo uma obra de uso permanente e não apenas para 4 dias de carnaval ao ano. Para assistir ao espetáculo do carnaval, existem modalidades de ingresso. A primeira custa R$ 100 por noite nas arquibancadas. A frisa, que é um camarote para 9 pessoas, custa aproximadamente R$ 1.000 por pessoa. Ou um camarote com shows e bebidas liberadas, custa em torno de R$ 2.000 por pessoa. Ou ainda, desfilar no carnaval na ala dos turistas de cada escola. Através do site da escola, você escolhe a fantasia com medidas personalizadas, que custam em torno de R$ 1.500. As escolas de samba do Rio têm de R$ 3.500 a R$ 4.500 componentes. E os desfiles acontecem em dois dias e podem durar 1 hora e 10 minutos por escola. A pessoa que desfila fica de 22 a 28 minutos desfilando. Em 1987, o nome do Sambódromo passou a ser Passarela Professor Darcy Ribeiro, numa homenagem ao principal mentor da obra, o antropólogo Darcy Ribeiro. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Agradecemos a todos que assistiram até o final, em especial aos inscritos no nosso canal. E nos próximos vídeos continuaremos falando da nossa visita à Ametista do Sul no Rio Grande do Sul. Esperamos vocês por lá. Abraços! Amém. 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 Amém.